Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou nesta semana que as contas de luz no mês de maio continuarão com a bandeira tarifária vermelha, o que representa um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras é utilizado mensalmente pelo órgão regulador que avalia a bandeira tarifária. A bandeira vermelha é acionada quando é preciso ligar usinas termoelétricas mais caras devido à falta de chuvas. Este é o segundo mês em que a bandeira vermelha é ativada neste ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica